Então tá hein rapaziada, tem uma roxinha do carro aqui ó Fernando tá aqui na dianteira, o Alex e o Vitinho Tão tudo carregadinho já Tô carregado no Jacupiranga, até manhã cedo Pegar uns oito paletes de cerveja ali Eu só botei no Jacupiranga Aí os guris tão carregados já O Fernando é o único que vai descarregar amanhã O Alex e o Vitor é só a segunda Daí eu vou carregar e voltando a conversa Eu vou carregar o Jacupiranga Eu vou descarregar amanhã e carregar amanhã, se Deus quiser Eu acho que o Vitinho vai ficar bozando ali junto E pra mim entrar amanhã amarrar o caminhão Pra ser mais rápido E daí quando ele vai descarregar essa segunda Ele vai para nós ir desfilando na Regis Já que essa viagem eu vim estragordo Já estamos fazendo carregamento do carro Hoje eu tenho um auxiliar aqui, o Vitinho O Vitinho tá de novo auxiliar Desfilar de carregamento Vou carregar o cervejinho e se botar daqui a pouco pra amarrar Pra ver se descarregou hoje lá e carrega Tive uma surpresinha aqui ainda pra ajudar Um alicate, sei lá o que tem um alicate No pneu Não tinha alicate, agora eu tenho um no pneu Tem que passar na borracharia pra trocar Cuida aí meu auxiliar, não deixa torto Por amor de Deus Arrumar caiu, caiu, caiu Não gosto muito disso, não tá meio bom Ah, tu tá de meu auxiliar Ajeita aí Mano, sobe aí, batatinha E ó, quem quiser fazer polimento de roda aí, ó Eu vou deixar o número dele aqui Poli roda aqui no Jacupiranga, no postinho, né? Batatinha polimento Tem Instagram lá, galera, também Instagram? Como é que é teu Instagram? Tá batatinha, underline, polimento Polimento, isso aí, ó Dá uma moralzinha e segue ele lá Nice Terminou de carregar pra dar Mandaram que o pai tá abafado já Já mandou nove mensagens Nego, agilize, nego Pote cantoneira, divide o peso Bota cinta, nego Cinta Nunca carreguei cerveja Nunca carreguei cerveja, ó Ah, é? Ah, é, né? Ah, ok Rapaziada, tem uma roxinha do carro Troquei Troquei, troquei, troquei de carro Eu e o Vitinho Troquei um pavê Porque tipo, o cara andando no caminhão O cara não vê como é que é andando, né? É, nós troquei um pavê aí Qual é que é Você tá doido Sardar aqui no carguinho, né? Dá uma diferença entre esse aqui pra que é lá A gente lá, o volante é mais pesado Esse aqui é bem levezinho Nossa Não vê não Tá vindo, ó Azulão aqui, Ponte Você tá doido Ah, eu esqueci o cigarro aqui Ah, não Tem um só Bom que ele não fuma dentro do meu daí Eu acho que eu tô mais pesado que ele Não, tá vindo, ó Olha o pantagírio bem local, né? Tá vindo, ó 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 Olha a roda azul do Steffi, você está doido, os ossos vêm de ponta também, o carro A gente foi topo fraco Caiu a desfim da bandeirinha do meio ali, olha o santo de Deus A genteυa sai Já faz demais Vai cá! Tá rapaziada, chegando aqui pra descarregar aqui no Digão, depois lá no Mandiruto eu vou carregar a cerveja na cabeça, descarregar a madeirinha lá no Fábio lá. Temos aqui com o Paps do Digão. Como é que é seu nome? Preto. Preto, esse aqui é o Paps do Digão. Lá é o irmão dele, qual que é seu nome? Agnaldo Japa. Agnaldo Japa. Mandar um abraço pro Fernando lá. Fabiano. Fabiano, Fabiano. Tamo junto. É nóis aí ó. Tchau! Bora descarregar que eu quero carregar novamente. Deixa eu ver se ficou tudo certo aqui. Carregadinho só. Filé. Nem mexeu. No pauleirão que eu e Vitinho viemos. Eu achei que ia tortar tudo, mas nem tortando. Flezinho. Só descarregar e depois... Pau! Carregar a madeirinha. E ir lá lavar, porque olha, o maio tá sujo. Tu é doido. Não tem o que fazer. засan a rapaziada. Deu com o carro vazio. Tô frete no bolso. Busca do carregamento. De novo. Fara lá no Mandirituba. Fazer o carregamento do carro. Vou pegar uma madeirinha lá, eu acho que eu tenho que ir atrás disso, vamos ver, isso, vamos, vamos, a preferência é que se atravessa na frente, essas pilas do canto, deixa eu ver, vai, isso, bem aqui mesmo. Ai 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 know, buraqueira, eu acho que é aqui, mas é, bora lá carregar, viu, tá carregadinho, tá subindo o amigo de novo, pô tá quente, porque o cara tá só, o Marques, o Marques lá da madeireira lá tá só esperando eu, pra me carregar, e pra ele ir embora, e eu ir embora, e todo mundo ir embora. Tem uma acelerada. Como é que acelera daí com uma tranqueira dessa aqui, né? Vamos ver o que eu consigo fazer. Libera, monstro. Libera que eu quero carregar. Já tem um carro carregado, encaminado. Já tem uns três horas aqui ainda pra variar. Eee, você tá doido. eu vou achar um dia aqui vamos, trei lá e tipo que botar o snack é um cheio de aqui o snack agora para para casa e eu vou lá no Madrid crema lá e tipo que botar o snack vai fazer uma carta eu, eu vou ir lá e amanhã tem que lavastamento que tá foda que você é zerado isso é doido vou tirar uma fotinho pra vazar tá rapaziada, é nóis aí amanhã não terá vídeo mas segunda-feira corta de novo já deixa o seu like se inscreva, comenta, compartilha e tudo de boa, é nóis tchau